Fala galera, e aí como é que vocês estão? Só tranquilidade, bora para um videozinho bem rápido aqui ó, nós estamos com esse cacho de açaí e aí a gente está achando que ele vai dar uma lata, então vamos fazer um vídeo rápido aqui sem cortes para vocês acompanharem ó, a lata aí está sequinha ó, tá bom? Então meu pai vai debolhar aqui pessoal e vocês vão poder acompanhar junto com a gente ó ó galera, ali atrás pessoal, nove latas de açaí que tem lá ó, tá bom? Cada saquinho daquele tem três latas de açaí, então três, seis, nove, ali tem mais para debolhar lá atrás ó tem um naquele saco branco lá, então são dez latas de açaí e aí meu pai vai debolhar esse cacho aqui para a gente ver se ele vai dar uma lata de açaí, só ele inclusive pessoal, a gente já trouxe aqui no nosso canal o cacho de açaí que só ele deu uma lata esse aqui era um cacho bem grande e aí a gente resolveu fazer esse vídeo para ver se realmente vai dar uma lata ou não estou achando que não vai dar não pai o senhor disse que... estou achando que é o tempo né, estou correndo com o relógio aqui, rapidinho será que tem velho que debolha melhor do que eu, mais rápido desafio aí galera, vamos ver e menino novo hein menino novo e eu mesmo no debolha rapaz, esse é bom demais debolhar galera agora tem uns aí que o cara apanha hein pai tem um açaí que... esse aqui é bom de tudo viu galera de debolhar, de tamanho de polpa queria eu só tirar só a caixa desse tamanho oh beleza opa as pontinhas aí cheias de... carocinho tem um lá dentro aí pronto faz o seu... é moço grandão faz o seu ritual aí pronto viu não tem nem escolha galera o açaí, esse açaí aqui o bicho é brilhoso se não fosse daqui eu ia procurar a muda para plantar dele olha aí galera, coisa maravilhosa agora vamos derramar aqui na lata bora ver se pelo menos se aproxima né é galera não deu uma lata né deu quatro dedos galera deu uma lata mas você vê que é uma produção boa né quatro dedos só dois cachos desse aí dá uma lata e meia né pai é dois cachos desse tamanho aí galera show de bola vídeozinho rápido aí pessoal só para compartilhar com vocês o nosso trabalho mostrar a nossa produção aqui na prática um abraço para a galera aí valeu